Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo nós temos aqui o Movimentos da Semana, onde eu comento justamente os movimentos que foram feitos no portfólio, na semana em questão, nenhum movimento da semana, então a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais descontado do portfólio nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 8 do 11, desculpa. Lembrando, as análises aqui na descrição já temos várias novas que vão ser adicionadas ali, que devem estar ali já, eu falo um pouco aqui, mas é importante ver as análises, especialmente com o resultado do terceiro trimestre já saindo. A Fleury vem com queda no preço, a junção ali com a Hermia Pardini muito positiva ainda, com muita sinergia para ser tirada, não vejo qualquer racional para queda para o preço deprimido. A Log, com a operação rodando super bem de administração de calpões ali, certo? E a adição da vertente ali de desenvolvimento, a gente tem um direcionamento muito positivo que tem rendido lucro agressivo, a operação tem feito aquilo ali com o Primor, então algo aí que é um direcionamento de crescimento consistente, e com mais uma abertura ali para crescimento e ganhos ali muito positivos, através de uma nova, de uma nova, na verdade de levar mais a sério ali um direcionamento diferente com o desenvolvimento. Não vejo racional para a precificação, a gente já tem a análise no canal do trimestre, do terceiro trimestre. A análise saiu nesse final de semana, a gente viu justamente a continuidade da melhoria no resultado, com a continuidade da queda, da alavancagem agora com queda também na dívida líquida, não apenas a melhoria na EBITDA. Preço descasado da realidade. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado consistentemente positivo desde o IPO, o preço caindo no mesmo período, muito por uma irracionalidade no setor de educação como um todo. A gente tem visto esse efeito acontecer com basicamente todas as operações de educação, as três do canal pelo menos eu consigo, as três do portfólio pelo menos eu consigo garantir que tem ido na direção de derretimento ali sem qualquer racional. InfraCommerce, também já com a análise do terceiro trimestre feita, a gente ainda se encontra naquele momento de aguardar o fechamento efetivo da reestruturação de capital. De qualquer forma, já temos ali algum nível de melhoria no operacional financeiro com o corte de custo, que é um movimento positivo, a gente tem que ver justamente a sustentabilidade e a continuidade disso para garantir um retorno do EBITDA para o lado positivo e ver como é que vai fechar, ver o fechamento efetivo daquela renegociação da dívida que já tem um acordo vinculante assinado, mas ainda não foi efetivada. Minerva vem com entrega de resultado consistentemente muito positiva, agora com a compra das plantas na Marfrig, uma direção muito, muito, muito positiva, de crescimento agressivo. Vejo aí a possibilidade de desfazerem algum nível de captação, não apenas por dívida, mas possivelmente parte num estilo aumento de capital privado, possivelmente com bônus de subscrição, tenho bastante interesse de participar porque a precificação está completamente fora de qualquer racionalidade e aquilo ali daria uma chance de talvez ter não só uma entrada num momento muito descontado da operação, mas também a possibilidade de ter ganho ali com algum tipo de benefício como bônus de subscrição. Então, falo isso não por chute, falo isso porque eles fizeram isso lá atrás, quando da compra da parte da América do Sul, da JBS. MRV vem entregando um resultado muito com melhoria contínua, esse trimestre com geração de caixa, se não me engano, de 154 milhões, indo ali na direção de cumprimento do Guidance mesmo, com os dois primeiros trimestres fracos na geração de caixa. Margem bruta das novas safras em 34%, como já divulgado pelo prévio, a gente vai ter o resultado divulgado aí na próxima semana. Vejo o direcionamento como recuperando fortemente a qualidade que tinha antes da questão toda de piora de qualidade que a gente avaliou nas análises passadas. Grupo Casas Bahia entrega resultado na próxima semana. A operação vem com a reestruturação de capital, da estrutura de capital já feita e agora é basicamente aguardar a melhoria contínua no operacional financeiro com as medidas mais agressivas tomadas. Algum nível de ajuste a gente deve ter daqui para frente, dado que eles estão na continuidade de melhoria, de evolução, de transformação da operação. Mas agora, muito mais, basicamente, assistir a melhoria contínua afetando ali o operacional financeiro. Guararapes, a operação entregando resultado mais forte do que o pré-pandemia. A precificação abaixo do pior momento da pandemia, bem explicado na análise do terceiro trimestre, que já está aqui embaixo na descrição. E Dux, entregando resultado muito forte, preço abaixo do pior momento da pandemia, zero de irracional, teve aí o melhor lucro dos últimos quatro anos do trimestre. Então, assim, não faz qualquer sentido. Pets, a gente viu confirmada nesse trimestre, análise também já aqui embaixo, a melhoria que a gestão tinha visto no segundo trimestre já para o terceiro, certo? E a gente já tem aí um quarto trimestre engatilhado muito positivo. A operação teve forte melhoria na qualidade operacional, a fusão com a cobase sem novidades, mas deve ser mais um fator aí interessante para a operação, que deve melhorar as condições para a operação. Azul vem de trimestre, no segundo trimestre, do 24, veio de um trimestre pontualmente negativo, o terceiro trimestre vai ser divulgado agora na semana que vem, a operação trabalhando ali forte para a liability management, para a gestão da alavancagem, vejo zero de irracional para a precificação atual, o horizonte ali é de continuidade da melhoria, a gente vinha no primeiro, no quarto trimestre do ano passado, e no primeiro trimestre desse ano, entregando ali EBITDA recorde, certo? Então assim, é uma questão de resolver aquelas questões pontuais que a gente teve no trimestre passado, para justamente continuar naquela ascendente de melhoria da qualidade operacional. O plano do governo deve ajudar no que tente aquele fundo de auxílio às aéreas. Cogna entregando um resultado muito positivo, veio com redução novamente na alavancagem, a melhoria contínua da qualidade operacional, a margem EBITDA sobe em vários pontos percentuais, e a precificação ainda deprimida lá no fundo, a mesma lógica ali do setor de educação, que não faz qualquer sentido. Multi divulga resultado nessa próxima semana, a operação vem em um momento ali de... tinha resolvido, depois daquele problema todo no quarto trimestre do ano 22, tinha resolvido a questão da alavancagem, agora basicamente um movimento de melhoria contínua na qualidade operacional, não tenho grandes expectativas, dado a seca que pode ter afetado a operação na Zona Franca de Manaus, mais do que isso a gente tem o dólar e que pode vir a incomodar, mas isso efeitos de curto prazo que não vejo afligindo a qualidade da operação quando eu penso médio e longo prazo, especialmente com as novas parcerias que eles têm feito, certo? Uma delas ali com uma fabricante de aparelho de academia americana e outra delas com a Chico de artigos infantis italiana, ambas muito positivas, mas a gente deve ter um horizonte bem interessante. Loja Zenner entregando resultado bem acima do pré-pandemia, como explicado na análise que já está no canal, foi postada hoje, e precificação abaixo do pior momento, bem abaixo do pior momento da pandemia. Isso não faz qualquer sentido, então basicamente dinheiro de graça. Zenp entregando resultado com consistentes melhorias. Nesse trimestre a escolha de redução, de leve pressão na margem para aumento de market share, ganho de volume vendido. E agora, a partir do trimestre que vem, com a copulação já de Subway e Starbucks, deve ser bem interessante ver como isso avança, mas a gente deve ter um crescimento agressivo no tamanho da operação, na capacidade de operação, o que é, para nós, muito positivo. Eu vejo como bem interessante, a precificação está completamente descansada da realidade, praticamente metade do preço, ridiculamente muito, muito, muito abaixo, do pior momento da pandemia. A operação vem evoluindo constantemente, o aumento de capital privado ajudou bastante na redução da alavancagem, e não faz qualquer sentido com a dinâmica de crescimento e expansão. Isso daqui é completamente pânico do mercado com relação à precificação que está descabida. Ao par gatas, análise já no canal, a operação vem entregando justamente aquela melhoria contínua que a gente falou, e o resultado vem melhorando constantemente. Além disso, a gente teve a entrega que era possivelmente esperada, que não era propriamente uma certeza, mas era esperada, a entrega da operação agora com caixa líquido. Tudo o que tem é horizonte para melhorar, as mudanças que estão sendo feitas lá fora devem também sentir efeito. Estou bem curioso para ver como a contratação de profissionais com know-how da Europa e Estados Unidos afeta a operação na capacidade de efetivamente implementar a operação lá fora de forma perene, e não naquele tentativo e erro, que era o que estava sendo feito anteriormente. Mobli, agora tomando o controle da Tokstok, para os fundadores, a família fundadora, só tenho a dizer tchau, tchau, bye, bye. Acabou aquela palhaçada de ficar entrando com processo, e por aí vai, podem tentar agora, mas agora assumiu o controle, vão visitar segunda-feira, se não me engano, a sede da Tokstok, para basicamente falar que agora é a gente que manda nessa jossa. Esse movimento traz ganho de escala para a operação forte, deve ajudar bastante a Mobli Log e a própria Mobli. As operações não têm propriamente uma competição de... Não tem canibalismo entre elas, porque elas operam ali em faixas de renda diferente, algum overlap pequeno, alguma mistura ali de produtos pequena, mas de qualquer forma, a Mobli, chance agressiva de melhorar o aprendizado ali, as margens brutas para a operação própria, e a Tokstok com chance de ganho agressivo com... Não só o reperfilamento da dívida como um todo, a reorganização da dívida como um todo, com dois anos de carência e por aí vai, mas também com a capacidade de uso da Mobli Log, que ganha volume e fica mais eficiente. Então, todo um direcionamento muito positivo. O resultado vai ser divulgado na próxima semana. Serena vem com o preço derretendo, sem qualquer sentido. A operação vinculada a... mais agora, aos Estados Unidos, com a evolução do Good Night, do Cluster, que a gente já tem o Good Night One funcionando, indo para o financiamento do Good Night Two. Lá, uma demanda agressiva de energia por causa do desenvolvimento de inteligência artificial, que demanda muita energia, e com isso a gente deve ter um cenário bem positivo para a continuidade de desenvolvimento desse tipo de coisa lá, desse tipo de projeto, com um custo-benefício muito, muito interessante. Aqui no Brasil, eles falam ali de ter interesse em participar, dependendo do... estão participando ali do processo, de definição, do edital de leilão para armazenamento de energia aqui no Brasil, o que seria muito, muito positivo, justamente para evitar a necessidade consistente de usar termoelétrico, que poder justamente ter algum nível de buffer ali, de colchão, nessa intermitência que tem de energia renovável, mudaria consistentemente, mudaria completamente, especialmente em médio e longo prazo, não no primeiro momento, mas no médio prazo, longo prazo, mudaria fortemente ali o cenário de... a grade elétrica brasileira, o cenário de infraestrutura elétrica brasileira, eu vejo como um movimento bem positivo, que pode abrir uma vertente agressiva, a Engie também, se não me engano, está avaliando esse tipo de coisa, abre aí uma vertente agressiva para mudança no setor ali de infraestrutura elétrica brasileira. Nelgrid veio com resultado negativo, a operação focando ali, tocando fogo em dinheiro, é modo de dizer assim, mas não é uma grande quantidade versus o caixa líquido que ela tem, mas queimando o caixa ali, na direção de justamente desenvolver ali, capacidade e preparar a operação para justamente a hora que conseguir ter um desenvolvimento melhor, um crescimento ali no número de clientes e acordos comerciais, ver aquilo ali justamente ser diluído no médio e longo prazo, e aí sim ter um aumento agressivo de margem, o ganho ali basicamente de margem. Você tem software as a service, software como serviço, o custo inicial grande, o custo inicial pesa, usei até o exemplo da Netflix, na análise que já está aqui embaixo, mas a gente tem, depois da diluição daquilo ali, o custo marginal para tocar mais um cliente é virtualmente zero, então a gente tem basicamente só ganho de margem, uma vez que aquilo ali começa a rodar com mais força e mais velocidade. E por último aqui a Melnick que teve o segundo trimestre, divulga resultado no próximo de semana, teve o, nessa semana agora, teve o segundo trimestre afetado pelo desastre em Porto Alegre e na região metropolitana, é justamente a área ali que a gente opera, e agora volta pela prévia operacional, já volta com resultado, com qualidade operacional bem mais positiva do que o que a gente viu no trimestre passado, que como dito na análise, foi pontual, não afeta o longo prazo da operação. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na abertura de mercado amanhã, certo? Logo cedo, ativo chamando a atenção durante o dia e a live de segunda das 8h da noite para justamente fechar o dia tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!